Por favor. Ora, vamos a isto. Temos aqui as primeiras páginas do I, do Diário de Notícias da Madeira e do Açoriana Oriental, que é um jornal incrível. É o primeiro jornal, é o mais antigo jornal português. Incrível. João, vamos começar por ti. O que é que tu destacarias? As profecias de Nostra Amedina? Não, acho que já toda a gente conhece muito bem, suavejamente, as profecias do mestre Amedina. Quer dizer, é irresistível não destacar este Grécia vai a Berlim pedir mais tempo, mas a Alemanha deve recusar. Sim. Eu acho que isto podia ser diferente se os conservadores não tivessem ganho as eleições. Podia ser, Grécia vai a Berlim exigir mais tempo, mas isso podia transformar-se num grande não e a Grécia teria que sair do euro. Mas eu acho que temos que começar a radicalizar um bocadinho estas coisas. E isto, ou seja, os conservadores ganharam, contrariando um bocadinho aquilo que eram as sondagens iniciais, porque quando chega a hora da verdade as pessoas, como sempre, têm medo. Pois é. E o medo, como a alma, usando o título de um filme do Fassbinder, acho que é preciso começar a radicalizar um bocadinho esta coisa, esta necessidade imperiosa de mudar radicalmente as coisas e de exigir à Alemanha e aos países, aos países europeus, aos ricos, que tenham alguma piedade para com os países do Sul e, se não for preciso, vamos à martelada. Vou ler, epá, aí está ele. Era a isso que referias como o mal foi que eu. Ora bem, Rui Pedro Tendinha. Eu tenho que ir para a Madeira porque acho muito estranho de ir às notícias da Madeira, pôr na capa o Cristiano Ronaldo. Pelos vistos, ganhou, Portugal ganhou. Eu fico sensibilizado porque, como sabes, gosto de futebol e pude ver um pouco do jogo. E há automatismos a resultar na nossa seleção. Não houve goleada, mas isso deixou-me contente. E Nelson Oliveira marcou um golo. Rai Esparta, Tendinha, tu percebes-te tudo. Ele é cinema, música, futebol, como te invejo, caramba. Mulheres, não, não percebes-te. Não percebes-te de mulheres? Mas aí eu sou o doutor, amor. Bom, Luís, o que é que tu destacarias? Tu não souberia no Oriental, que o Festival Montes Verde começa esta noite na Ribeira Grande. Que tenham tanta sorte como nós vamos ter também. Muito bem. E que corra tão bem como esperemos que o Bonchons corra. Sim, senhor. Eu fico desiludido por vocês não pegarem na notícia do jovem que pescou um atum com 114 quilos. E para que o recorde. Parece-me que o jovem deve estar sentido a esta hora. Também das costas. Além da tristeza. Bom.